O Amazonense é alegre. É hospitaleiro. O mundo todo sabe disso. Os últimos anos foram duros com essa terra. Muitos sorrisos se apagaram e outros foram substituídos por lágrimas. O Amazonas não merecia essa tristeza e esse descaso. Mas a vontade de ser feliz do Amazonense é muito forte. Ela é maior. E se existe uma coisa bonita na democracia, é que ela tem o poder de renovar a esperança. A esperança do pai que procura um emprego. A esperança da mãe que quer comprar pão e leite para o filho. A esperança do jovem que precisa de uma boa educação. A esperança das famílias que precisam de um lar. A esperança da mudança. Porque como está, não dá para continuar. Queremos voltar a ter motivos para ser feliz de novo. E vamos conseguir que este 5 de setembro seja a véspera de uma nova página para o Amazonas.